O que é o Silvio? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, WWE 2K16 e mais um episódio da nossa série favorita no canal. E vamos embora, no último episódio, nós temos aquela vitória brilhante contra Finn Balor, e que intro magnífica tem Finn Balor nestes 2K16. Também, claro, na realidade, mas o Silvio se alentou e acho que fiz muito bem, porque ficou muito, está muito épica, vá, das melhores intros que existe, sem dúvida alguma, de Finn Balor. E por falar nele, ele está de volta e parece que gostou do canal e vai ficar, tipo, não sei, até que conseguimos tirar-lhe o título, ele vai aparecer constantemente, amigos. Entretanto, Silvio já simulou um combate, um combate que eu sabia que não ia existir. Nós, logo a seguir, perdemos os rivals, os rivais. O combate a seguir, normalmente, é contra um adversário mais fraco, em que nós somos invadidos, e neste caso foi o Kalisto. E depois daí, não se passa nada, você já sabe como é que acontece, já viram vários episódios assim para trás. Silvio, para não trazer isso de novo, simulei isto, foi o Kalisto, agora é o meu rival. Eu sei, e houve muitos de vocês que comentaram, e o Silvio pede, outra vez, àqueles que já sabem, como é que o Silvio poderá, mais diretamente, tentar lutar pelo título da NXT. De facto, e vocês sabem que é isso para que nós aqui estamos, há aqui este ranking, nós estamos em number one contender, estamos aqui, logo, atrás do Finn Balor, por isso, eu gostava de saber como, assim, tipo, mais diretamente, como é que eu posso lutar pelo título de... Eu sei que no Purple View, mas muitos de vocês, ao que eu percebi, disseram que eu tenho que estar rival dele, para que a luta pelo título aconteça. E como é que eu faço isso? Tenho que intervir em combates dele, ajudando os adversários para ele ficar-me rival? Não sei, amigos. Ou continuo assim, da maneira que tenho jogado, e deixo as coisas acontecerem. Escrevam nos comentários, se vocês souberem, que eles não souberem, obrigado ainda mesmo. O United States Champion continua, John Cena, Intercontinental, Ryback Tag Team Champions, The Prime Team Players, and World Heavyweight Championship, Seth Rollins. Também continua aqui bem, campeão da vida. Nós, como eu disse também no último episódio, iríamos começar este episódio com o quê? Com a subida da personagem, temos já 616 de SP. Vamos aqui ao carácter. atributos, e vamos subir, subir, subir. O quê? Não vamos subir muito, amigos. 616 não é nada. Por exemplo, Strike Speed, lá se vai. Houve um inscrito, que escreveu nos comentários, se eles aumentam o reversal, ou... Foi qualquer coisa do reversal. Agora, eu não sei qual é o... Ah, será este, o reversal. Termina o máximo do reversal at the start of the match. E, ah, amigos, eu tenho que ser muitas dificuldades contra lutadores mais fortes, porque acabam-me os reversals, e eu aumentar isso, vai fazer com que... Eu tenha mais, e é isso que eu vou gastar tudo nos reversals. Por que não? Porque eu tinha subido ainda muito pouco, o reversal é muito importante. E com a vossa ajuda é como... É tipo a essência, amigos, deste canal. E vocês já sabem disso. Se eles, sem vocês não é nada. E com a vossa ajuda, vocês fazem com que o conteúdo que eu traga seja mais rico. E eu não me canso de dizer isso, porque é um facto, e eu gosto de salientar factos verídicos e penhotes. Bom, amigos, vamos começar, sim, agora, com o nosso episódio mais a sério. Vamos para o primeiro combate. Se eles vezes Finn Balda, primeiro. E poderá ser o único, se demorar muito tempo, o Seus não pode salungar de todo em este episódio. E para a semana as coisas já poderão ser de outra maneira. Tal como no vídeo de ontem, épico. Porque se não viste, passe e vê a DNBA hoje. O vídeo também de domingo. Vai ser que... O Seus vai ter que se controlar. Não posso esticar os temas, porque tenho pouco tempo para gravar. Para este fim de semana. Mas, para a semana, a perspectiva é normal. Também não houve live, amigos. Desculpem àqueles que estiveram à procura de live. Eu sei que foram bastantes, houve várias mensagens no Facebook, nos próprios vídeos, em todo lado. Peço imensa desculpa a todos, amigos. Mas, depois eu deixei uma mensagem também no Facebook a explicar o mesmo. Na próxima sexta-feira, em princípio, já temos live outra vez. Faz o seu caminho para o reino. Desde Portugal. Talvez, FIA! Vamos embora, amigos. Faz o combate épico, o WWE. Mais ótima ação aqui, em Superstars. Perdão. Isto está o quê? Oh, meu Deus. Cora, é isso? Amigos, também não vamos estar aqui para ler muito tempo com as intras, que nós já estamos fartos ver, tanto a minha, como a do Finn Balor. Precisa vai só aqui deixar ela, a belota, falar porque eu gosto. Vamos embora, amigos. Mais um combate com o Finn Balor. Eu não sei, eu acho que já me perdi. Eu acho que já não tenho dedos das mãos para contar as vezes que já lutámos. E aí, a começar da melhor maneira, Zé. Eu acho que ele ainda tem a cabeça cozida. Quando já estou farto de partir a cabeça, ele... E aí, o árbitro está se mandando para o chão, bicho. Olha, olha. O que é que ele tem que fazer? S**t! Meu Deus! Apanhou-me bem ele, não foi? Pô, o que é isso? O melhor está-me lá para depois da cabeça? Ah! E eu juro que eu tinha tirado aquela pulseira que eu tenho ali no pulse direito. Mas pronto, não sabia que aquela pulseira está a aparecer. Aí deu no árbitro! O refe está abaixo! E esse pode se romper! Oh, meu Deus! Quero pensar em evitar isso! Não é cá que eu tenho uma conta para estar contigo, meu! Tu nunca mais me marcas, meu! Mas nunca me dás esse título que tu tens! Isso é que eu fico parvo! Isso é que eu fico parvo da vida, meu! Percebes? Brutal! Brutal Diditico! Ao meu lado, isto nas costinhas, mesmo para ficar já bacana do rim. Eu sei que há muitos de vocês, tipo, ainda não souber com o Silvio por fazer isto. Aí nos comentários, eu vejo pelos comentários que vocês deixam. Não são muitos, é um ou dois, mas... O corpo humano pode apenas absorver tanto disso. Mas aquilo, de facto, dá-me um momento. Se faz-me um porcentagem subir, eu sei que isso não existe na luta, na virilidade, amigos. Mas... A coisa é mais ou menos estimulada, né? Se você tenta não... E tenta fazer com que a coisa seja o mais real possível, mas... É um facto que torna a minha vida mais facilitada. Vocês não se esqueçam também que se eles jogam em Ardi, também não sou um experto na situação. E que puta pé que eu lhe dei agora da boca, meu. Saltou-me uns dentes de esmolares todos da boca. Oh my god, o Filme Baller parece que hoje veio para ganhar. Será? Será que o Filme Baller hoje é para ganhar ou para perder? Oh my god, ele não me deixa fazer nada, meu. Olha o ataque aqui! Pug-lhe com um tiro direto! Tem que subir ainda mais, provavelmente. Lá vem ele! A primeira! Dá-me contigo, Filme Baller! Se quiser ganhar, vais ter que dar muito ao litro! Ainda não se subiu lá, Ramon. Será? Ainda não é desta, amigos. Oh! Mano! Um suplex de Ladex. Um suplex de Ladex! Ah, bem que canso! Olha aí, olha aí, olha aí! Tu te alejas! Oh my god! Seals! Ah! Pensavas que eu ando a dormir? Não! Há bocadinho fizeste o mesmo! Também não gostei! É uma verdade! Também não gostei! Olá! É legal! Queres que eu te ajudo a mandar? Ah! Estou tomando uma moçada na cabeça, meu! Porque eu tenho que abrir a cabeça ao meio, não! Descanse, meu! Eu tenho que abrir a cabeça ao meio, não! Descanse! Bom! Ai! Ai, dele, anos que 45 anos? Isso absorve quase diferentes estilos, apolho-lhe no seu único estilo. Tem que chegar a apanhar todo. Mas a òmica. É pra entrar a apanhar ele, olha! Mano! Vai ser assim, acaba já que a vida é do homem. O homem já está ali todo vermelho no peito. Retire que lhe quente. É só dizer, é ó pessoal, vou começar a... Olha, viram este truque, amigos? Não me desviei. Brutal. Tenho uma coisa a dizer. Brutal. Ele a pensar que vai lá para fora. Mas afinal mais mesmo, sério, porque eu não estou aqui para brincadeira. Dona aqui. Preciso de muita ninja. Vem cá fora. Vou tratar aqui do bicho. Vou tratar aqui do bicho. Bora. Levanta-te-se. Toma. DDT. Adeus cabeça. Oh my God, fez um reversal. Olha o árbitro cá fora. Ias fazer o pin cá fora, sou sarabapoca. Isto conta? Isto conta? Isto conta? Oh my God. Olha aí, meu. Uhuhuhuhuhu. Signature. Aí, já acabaste com ele. Olha estes movimentos. Que movimento! Que movimento! Jesus Christ. Como é que eu faço o reversal? Acabou comigo. Olha 5. Olha 5. Eu acho que vou perder por contagem. 6. Queres ver? O lugar vai-se mandar lá de cima. Está quieto, maluco? Ou quê? Oh my God. Finn Balor é tão gracioso no ringue. Particularmente o seu drop kick em baixo. Falhei. A forma que ele flota no céu antes do ataque. E é algo de beleza. Não me apareceu. Não me apareceu. Não me apareceu. Vai fazer o voo. Vou me mudar de fakes. Oh my God. Aí é brutal. Acerto. Acerto. Superstars HD. Acabou com a minha vida. Acabou com a minha vida. Né? Já não era muita. Oh my God. Olha quem gosta. Toma lá disto. Toma. Toma. Oh my God. Estou lento das pernas. Jesus Christ. Truco especial. Oh my God. 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 O match está a ficar sique. Está a ficar sique. Está a ficar sique. Eu gosto da forma que você descreve o Finn Balor no ringue. Realmente gracioso. É tão verdade. E é incrível como ele pode ser gracioso e em um tempo. Ah. Eu estava a tomar o meu mal apanhar. Eu estava a tomar o meu mal apanhar. Já. Ah. Ah. Se eu te alugar as perninhas. Ah. Ah. Estou cá dentro Soravi. Está maluco. Olha. Não toma lá um colo de line para não estás aí a fechar. Haha. Ai pensas que eu ando a dormir. Já estás com a cabeça vermelha. Está um passinho de abrir o line que eu fiz no outro dia. Ui. Que seja. Sério. Que truque. Estou certo sobre isso. Vem. Já estou a desmontar o estaminé. Um. 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 Uma. Já sabia que ali é safado. Aqui não tem como não, safado. Oh my god. Oh my god, meu. Deixa-me lá, meu. Uh, grande mentira, eu o carreguei no ponto utilizado. Carregaste nada. Se ele estiver descarregado, a coisa não dava assim. Uh, ele está enervado. Já fui, amigo. GG. Já fui. Safei-me. Olha, Safei-me. Olha, deixa-te essa cena dos reversos. Estes reversos novos. Calma na boca. Não estás aí que é maníaco que estás aí com... Com truques e mais tudo. Vou fazer um pinto. Só para testar. Era só para testar, amigos. Calma. Mas se foi ao Tzu. Vamos tentar, amigos. Agora a signature. Ui, levanta-te. Aham. Ele já não está com aquela cena do C. Muita maluca. Vou agarrá-lo já. Está perfeitinho. Olha, levanta-te. Levanta-te que eu tenho aqui uma surpresa para ti. Este match vai acabar aqui. Agora não vai falhar, vai? Isso é isso. Ele é uma ajuda. Oh, cara. Como você está por uma coisa assim? Ele acha que ele tem. Um. Dois. En ticket. Não, mas já sabia. Já sabia... Tenho aqui mais uma coisa para ti. Tenho aqui mais um Kinder Surpresa da vida. Até aqui. Este Kinder Surpresa... No. Este Gotani é um caون deidencia. Está caindo. A James Ne solchece é crises. Entonces I don't remember. I don't remember how he had to finish this match. Astana e That A family 창to. O Um, dois... Finn Balor, faça uma declaração enquanto falamos! Lá vem, ele tenta-me partir o braço. Enquanto eu vou meter o braço ao peito, não descansa. Uh, e muito cedo, Sil, já foste. Fá aqui, você não vai fazer o truque lá de cima! O meu boneco está a me pôr a jeito, balhotes! Ajudem-me! Too late! Vai trichar! Não vou ter a primeira cena para escapar, amigos. Ele acha que ele tem! Um, dois... Vocês são malucos da cabeça ou quê? Não estão a perceber muito bem como é que aquilo estava. De certeza que não estão. Ou seja, não devem estar a perceber muito bem. Ou seja, não devem estar a perceber muito bem. Isto é o comeback. 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 Olha! Oh my God! O que é isto? Um truque invertido, maluco! Este é a minha stamina toda. Recupera-se, por favor! Respira! A última coisa que você quer fazer é começar a pensar se eu ganhar este match. Se eu ganhar este match. Se eu ganhar este match. Porque quando estes tóxicos começam a passar, você está terminado. E agora ele vai para a segunda vez. Doutora! Tentando estar abaixo do seu apoio com este. Estou sentindo um padrão aqui, Cole. E o que seria? Bem, ele vai fazer o mesmo, por cima e por cima e por cima. O Wild Struck encontrou nada. Só que agora o Inchastra aqui. É isso aí que você vai. Põe ele para as cobras. E você está perdendo. Vamos, rapazes, os seus braços estão nas ruas. 1, 2, poucos superestars são tão dominantes como este cara. Ah, calma! Quer dizer, eu não consegui zafar. Não tem moro aqui. Olha! Olha! Olhe esse movimento! Ele conseguiu! Ele conseguiu! Ele conseguiu! Eu tive já este truque no 2K para 15, por acaso. Muito bacana! Olha, não tenho cinco. Isso fez algum dano sério. Você não pode tomar muito desses e esperar estar no campeão muito mais. Mas isso! Ele está quase movendo! Não tenho certeza de que ele possa ir para os seus braços. Se ele faz mais um pino e fala, eu acho que já fui. Você fez? Você fez? Você fez? Oh, meu Deus! Sim, também. Se você fez assim, é capaz de ganhar combates. Com essas geniques. Toma lá disto. Acabou para ti. Acabou para ti. Acabou para ti. Não vem cá com tangues. 1, 2, 3, Toma lá disto. Winner by way of pinfall. Vai buscar! Que luta que este Finn Balor não desaparece da vista. Quanto mais Finn Balor nós vamos ter que comer ao pequeno almoço para eles nos darem o f***ing do título. Escrevam aí nos comentários, por favor. Hashtag queremos o título. Será que eles nos vão ouvir? Será que eles nos vão ouvir? Eu acho que sim, amigos. Amigos, aqueles que sabem das dicas. Para os próximos de chegar ao título. Deixem aqui nos comentários. Aqueles que... Querem que os homens da WWE vos ouçam. E que de facto metam os seus no ring. Contra o Finn Balor. A lutar pelo título da NXT. Escrevam. Hashtag. Queremos o título. Acho que foi assim que eu disse. Daqui da outra vez soou melhor. Mas pronto. Se não foi... Mabed. Digam-me como foi a primeira vez. Perceberam? Está feitinho mais um episódio épico. Vamos ver aqui. Simulation of the Facts Increpated. O Rusev Bonalazade do 8 times. E Tyler Breeze ganhou o Rusev. O Jack Swagger ganhou o Under Rose. Curtis Axel ganhou o Calixto. O Baron Corbin perdeu o que os homens ainda. E o Fandango também perdeu o que o Neville por acaso. O Kevin Owens ganhou o Aertrude. E está feitinho, amigos. Mais um episódio épico, épico, épico mesmo. Bacantes. Um bom domingo para vocês, amigos. Já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até a próxima e... Fui!